Olá, eu sou o Newton Lucas, diretor da NK Lei da Atração. Hoje nós vamos falar sobre o poder das afirmações positivas na sua vida. Essa é uma das sete chaves para a prosperidade, a abundância, o bem-estar, a satisfação pessoal que nós vamos falar nas nossas lives. O que é afirmação positiva? Toda afirmação positiva vem a coroar você, pessoa física, você ser humano e você espírito. De que forma? Uma afirmação positiva vem a elevar você mesmo, elevar a sua consciência, elevar você a um nível de consciência, a um nível de pensamento, de imaginação mais elevado, mais profundo, de forma que você possa e consiga cada vez mais atrair, criar coisas positivas e maravilhosas na sua vida. Um exemplo de afirmação positiva que você tem que repetir todos os dias, você deve repetir todos os dias. Olhe no espelho, se você quiser, se não, antes de dormir, você vai repetir o quê? Eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor. Isso vai te gerar autoestima, prosperidade, capacidade maior nos relacionamentos, atrair coisas positivas para a sua vida com uma afirmação positiva. Agora, vamos lá, afirmação positiva número 2, tremenda, eu sou a prosperidade, eu sou a prosperidade, eu sou a prosperidade, eu sou a prosperidade. Newton, por que eu falo eu sou a prosperidade, por que eu devo fazer e eu não preciso falar eu sou próspero? Bem, essa aqui é uma dica mais profunda para quem já está aprendendo, quem quer aprender a mudar de vida. Então, quando você fala eu sou a prosperidade, você está muito além do eu sou próspero. Eu sou próspero em determinadas circunstâncias, eu sou a prosperidade em tudo na sua vida, ok? Em tudo você é próspero, abundância financeira, saúde, tudo, amor, tudo que você pensar, se você puder pensar e alcançar com a sua mente agora, você é próspero. Então, eu sou a prosperidade, eu sou a prosperidade. E você vai começar a atrair abundância financeira, sucesso, alegria, tudo o que você precisa, porque a prosperidade é básico para que você tenha mais segurança e também mais autoestima. Vamos lá? Bom, a próxima afirmação positiva, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Essa foi uma das afirmações que eu aprendi no livro, os segredos da mente milionária. Você deve afirmar sempre, todos os dias, porque ela vai te ajudar a abrir sua mente para oportunidades, novos negócios, a abrir sua mente para aquilo que você não vê todos os dias, em termos econômicos falando. Você sabia que quando os espanhóis, os portugueses chegaram aqui no Brasil, chegaram na América Latina como um todo, né? E encontraram lá os índios, os índios não conseguiam identificar os guerreiros, os soldados espanhóis e portugueses. Por que eles não identificavam? Porque eles não tinham na sua mente a ideia, a visão, a imagem, a impressão de um soldado, uma pessoa vestida com armadura de ferro. Muito menos, eles não tinham a ideia, a impressão de um navio. Eles andavam em pequenos barquinhos, quando chegou, aportou um navio gigante, parado lá fora, no meio do mar, e eles viram daqui, eles ficaram horrorizados, eles acharam que eram deuses. Eric Van Danek nos explica essa questão. Quando eu não sei, eu começo a endeusar. Então, o que acontece? Quando eu não tenho a imagem pré-impressa na minha mente, quer seja dos meus familiares de vidas passadas, eu tenho que criar qualquer coisa na minha cabeça para poder entender aquilo. Isso aconteceu com várias tribos do mundo todo, principalmente um dos estudos do Eric Van Danek na Austrália, onde ele identificou que uma tribo de índios locais, eles viram um avião. Estavam totalmente isolados ali, totalmente sem contato com nenhum outro tipo de ser humano. E, de repente, eles começaram a ver aviões passando por ali. Eles imaginaram que os aviões eram deuses, por causa do que voavam muito alto, o tamanho, o barulho que fazia, eles imaginavam que o avião era um tipo de deus. E tinha lá, nas alegorias, nos seus festivais, nas suas religiões, tinham imagens de avião. Isso tem no mundo todo. Nós vemos isso no Egito, aqui na Colômbia, vemos isso índios aí de outros países e tudo mais. porque eles viram muitas coisas, muitas coisas diferentes, e começaram a colocar isso nas suas religiões, de forma que eles pudessem lembrar desses ritos, com esses ritos, a imagem disso que eles achavam que eram deus. Isso aconteceu com muitas pessoas, com muitas tribos, como eu fiz uma remissão rápida, aos índios aqui da América Latina. Por isso é importante você começar a reprogramar a sua mente com as afirmações positivas. Você vai abrir sua mente para aquilo que você não tem, a consciência que exista. Então você fala, eu tenho uma mente milionária. Por que falar três vezes? Dúvida corriqueira no nosso canal, mas muito importante. O número três, é indicado pelo, principalmente San Germán, quando San Germán afirma, que a tríade é muito importante. Então, repetir três vezes vai te ajudar tremendamente. Quando você lê o livro de ouro de San Germán, leia três vezes. É difícil ler uma vez? Faça um esforcinho, leia três vezes. Ouviu as afirmações do eu sou? Ouça e faça três vezes. Ainda para somar, nós vamos colocar aqui Nicola Teza. Nicola Teza, ele tinha um método que ele entendeu e descobriu que os números três, seis e nove são os números mágicos para muitas coisas no mundo. São números mágicos. São chaves para muita coisa no mundo todo. Para coisas infinitas, para coisas astrais, para coisas espirituais. Eles abrem portas incríveis. Nós precisamos estudar, entender e compreender mais o poder dos números três, seis e nove. Por isso que sempre eu indico que você repita no mínimo três vezes. Depois, se você quiser aumentar seis, nove, múltiplos de três, ok? Faça isso que você vai ver que sua vida vai dar um up, uma mudança tremenda. Mais uma afirmação poderosa. eu sou a saúde. Eu sou a saúde. Eu sou a saúde. Você pode ainda complementar. Eu sou a saúde, a felicidade. Pronto. Você vai colocar isso que a afirmação sua vai ficar poderosa. Tem muitas pessoas que falam eu sou saudável. Não tem problema. Você ser a saúde é muito maior. Então, eu sou a saúde. O meu corpo é completamente, respira cada vez mais saúde. Ok? Isso é muito importante para que você tenha, atraia a saúde. Mesmo que você esteja, principalmente, esteja atravessando um momento de dificuldade com o seu corpo físico e emocional. Lembre-se, quanto mais você repetir uma afirmação, mais ela vai tirar o quê? As crenças limitantes que eu falei no primeiro vídeo. Ela vai apagando, ela vai minimizando aquela crença limitante. Ok? Então, eu sou a saúde. Mais uma afirmação poderosíssima. Eu sou a felicidade. Eu sou a felicidade. Eu sou a felicidade. Todos os dias, repita essa afirmação, em toda a sua vida. Passe para os seus filhos, para o seu companheiro, para a sua companheira, passe para a sua família, para as pessoas que você conhece. Eu sou a felicidade. Porque a felicidade é a base para a realização da multiplicação da lei da atração. Ou seja, quanto mais alegria, quanto mais felicidade você sentir na sua vida, mais esse sentimento vai multiplicar. E como nos ensinam os grandes autores, vindo aí, Neville Goddard. O sentimento é o segredo. Joseph Murphy, da mesma forma. O sentimento de felicidade, ele vai aumentar. A sua energia, é bom supor que a sua energia esteja em um nível baixo aqui, da raiva, do inconformismo, por que não acontece comigo, por que não acontece com o outro, e por aí vai. E você vai começar a galgar cada vez mais faixas de energia positiva na sua vida. Vai aumentando, vai aumentando, até você chegar aqui no nível da alegria, do amor. Ou seja, você vai estar no nível da realização. Quando você entender que ao se permitir ser feliz, ao permitir a felicidade fazer parte da sua vida, todas as coisas, não é somente um, ah, eu quero um carro, então eu sou feliz. Não, não só é isso, isso é nada, isso é muito pequeno. Você vai conseguir ter essa saúde que sempre quis, o relacionamento que sempre quis, a alegria de estar com os filhos, o tempo de estar com a família, o tempo para se divertir, você vai ter tudo isso, sem ter que abrir mão de nada. Isso é que é mais importante. Você não vai ter que abrir mão daquilo que você tem, daquilo que você deseja, para poder alcançar outra coisa. Porque tudo é possível, tudo lhe é permitido. bem, então chegamos aqui ao nível de afirmações que são muito poderosas. Essas afirmações, elas mudam o seu corpo físico e emocional. Aí você vai complementar nos dias de hoje, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou uma pessoa forte. Então, você vai repetir, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou uma pessoa forte. espero que essas afirmações já comecem a lhe ajudar e com certeza, se você repetir todos os dias, rito de três, tá? São Germano, no mínimo três vezes, Nicola Tesla, 369, repita, todos os dias e você vai ter uma vida muito mais ampla, feliz, alegre. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.